Hoje, Trevor vai ser um clone do Superman, criado pelo Lex Luthor. Mas o que vai acontecer? Ele vai descobrir seus poderes, será? Ele vai conseguir controlar eles? Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome da série Superman B, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Em 3, e 2, e 1, super 1. Conseguiram? Então agora fica com o Bita, é super legal e mega divertido. Espero que esteja tudo pronto, cientista. Você sabe que eu anseio esse momento, não é? Está tudo pronto sim, senhor. Adrian, você foi um dos melhores cientistas de todos. E também o último que sobrou. Porque o resto, você sabe o que aconteceu, não é? Sim, senhor. Pode contar comigo sempre. Sempre, sempre que precisar. Se tudo der certo, você será milionário. Espero que sim. Adrian, por acaso a criação está tudo perfeita? Senhor, está completamente perfeita, como nós analisamos desde o começo. Temos que substituir o Superman, de alguma maneira. E eu acho que o nosso projeto de super vai dar tudo certo. Claro que vai. Tudo. Todo o DNA, força, todo o tipo de velocidade, todos os tipos de poderes que o Superman tinha, está nesse garoto agora. Eu pedi para você colocar alguns meta-humanos também. Você botou? Sim. Todos da lista, senhor. Todos os meta-humanos com aqueles poderes. E a resistência é criptonita, cientista? Então, senhor, infelizmente, uma coisa, tipo, um contraponto, não é? Não conseguimos fazer ele ficar resistente à criptonita. Me perdoe, senhor. Você sabe quantas pessoas eu demiti que não conseguiram fazer isso? Eu sei, senhor. Mas é a nossa melhor criação, olha lá. Está perfeito, você vai ver. Eu não pago você para fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem, temos pouco tempo agora. Tá legal. Me perdoe, senhor. Ok, tudo bem. Podemos ativá-lo? Podemos sim, quando quiser. Se tudo der certo, vou tomar minha melhor bebida hoje. Está preparado já? Sim, está tudo preparado, senhor? Tudo bem, eu aceito. Podemos começar o plano, tudo bem? Sim, quando o senhor quiser. Então, ative. Lá vai, senhor. Agora! É isso mesmo. Começou, não é verdade? Começou. A qualquer momento, ele sairá dali. A nossa maior criação. Finalmente, o super-homem vai ser superado. E teremos um novo herói que vai mostrar que Lex Luthor realmente merece ser o líder desse mundo. Sim. O melhor líder mundial que todos teremos. Olhe para ele. Ele está saudável. Sim, senhor. Está vivo e saudável. Perfeito como nós... É um bebê. Temos que cuidar dele. E fazer de tudo para ele crescer bem. O porém, senhor... Quem vai cuidar dele desse pequeno? O senhor mesmo? Isso mesmo. Mas terá babás também. E você também vai ser um. Ah, eu também? Claro. Você tem que ver os níveis de saúde dele, de fome e tudo mais. Sim. Precisa acompanhar perfeitamente todos os dados corporais dele. Vamos, senhor. Tire ele. Tire ele dali. Está legal. Desativando cápsula de proteção. Vamos. Desative a barreira para ele passar. Está legal, senhor. Desativando barreira de contenção. Olha só. Tão pequenininho, mas já tão poderoso, não é? Isso é interessante. Ele me lembra um pouco eu, quando pequeno. O senhor? É, eu tinha mais cabelo. Olhando a cília, tem uma gracinha. Nem parece ser tão forte. O mais poderoso da Terra, não é? Bom, mas o Superman ainda é mais poderoso que ele. Ele tem que despertar dos poderes. Bom, em comemoração, vou tomar a minha melhor bebida. Vamos, garoto. Nos acompanhe por aqui. Vamos, venha. Acompanhe o senhor luta. Não, não volta. Vem para cá. Vem. Vai ser um pouco difícil. Isso, isso. Vai para lá. Não, não foge. Vai, para lá. Não me ensinaram isso onde eu estudei. Vamos, traga ele. Ah, sim senhor, eu já estou indo. Por cá, por cá. Garoto. Não, não foge através da mesa. Volta aqui. Vou te pegar. Vai, Lakers. Isso. O que é a raiva? E a cesta? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá perdido, garotinho? Não. Onde é que é a raiva? Pera, você não sabe falar ainda? Alô, não. Pera, vem cá. Fica aí no sofá quietinho. Que eu vou chamar a minha esposa. Calma aí. Tem um garotinho ali na sala. O que foi, Bob? Não sei, ele estava perdido aqui. E aí, oi, 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 a boia. Tem uma criança na nossa casa mesmo. É, parece que ele estava perdido. Eu acho que eu vou ligar para os policiais. Eu acho que é melhor coisa se fazer, né? Liga para os policiais, sim. Tuca, mas... Hã? Hã? Para onde ele foi? Garoto? Garoto? Não, ele nem que isso para a velocidade ainda. Impossível. Garoto? Garoto! Vamos, traga o bebê! Ah, Sr. Luthor... Como assim? O bebê sumiu? Ah, Sr. Luthor, ele só sumiu. Eu estava levando ele para perto do senhor e de repente ele só desapareceu. Quantos metahumanos você botou poderes? Ah, eu botei mais de 20, senhor. Aliás, bom, pelo menos tentamos, né? Você tem noção que ele pode ter ido para qualquer lugar do mundo? Até mesmo um vulcão? Um vulcão? Mas como um vulcão, senhor? Eu não me lembro. É porque ele pode ter que transportar para qualquer lugar, se existe algum metahumano assim. É, sim. Talvez sim, senhor, me perdoe. Quanta incompetência. Você será demitido. Não, demitido não. Eu preciso do dinheiro, senhor. Eu só não te demito, porque eu preciso localizar esse bebê. Vamos. Muito obrigado, senhor. É muito piedoso. Estranhamente, eles não acharam nenhum dos seus pais. Até porque ele era uma criação do maléfico Lex Luthor, o inimigo do super-homem. Com o plano de criar um novo super-homem e dizer que é o seu próprio filho, o garoto, que se chama agora Trevor, pela sua família nova, nem sabe que seus poderes existem. Só se sabe que ele apareceu do nada no gramado. Bob e Clare acabam cuidando dele. Ai, essa maçã aqui é muito doce. Muito obrigado. Hum, que bom que tá comendo tudo, viu? Você que tá grande e forte. Mas será que... Você tomou o seu café? Eu só tenho que comer essa carne aqui. Hum... Calma aí. Essa carne aqui parece tão boa. Hum... Mas já comi tudo, já. Hum... Mostra, já? Uhum. Até parece que engoliu a carne de uma vez. Olha, hoje é o meu primeiro dia na aula. Hum... Isso, não vai se atrasar, né? E quem vai levar ele, você ou eu? Ah, acho que você leva ele hoje, né? Não, acho que você pode levar. Ah, eu? Ah, pera, você quer que eu leve? Ah, eu queria que você levasse. Eu tinha algumas coisas pra fazer no mercado hoje. Ah, eu tinha coisa no trabalho. Tá, eu levo ele, então. Então seu pai vai te levar hoje, tá? Tá bom, eu já tô com a mochila tudo pronto. Então vem. Não precisa me levar, não, ô. Ele é pesado, né? Eu sei andar, tá bom? Não sou mais um bebê. Sim, ele é pesado. É um pequenininho, é tão pesado. É o bebêzinho do papai, né? Não me chama de bebê. Ah, tá até parecendo. Já levei a pomadinha de rosto, mãe. Não, gente. Ah, tá bom. Seu ursinho trouxe? O quê? Seu ursinho. Não, meu ursinho não leva pra escola, senão eles vão rir de mim. A mãe botou um lanchinho dentro da lancheirinha, tá? Tá bom. Cadê um suquinho também, né? Por que você tá rindo, pai? Tá rindo por quê? Vamos à escola. Tá preparado? Calma aí. Eu tô, eu tô... Pai. Oi. Espera, tô colocando segurança. Pera, aí, pronto. Vai, pode ir. Tá, tá bom. Vai, pode acelerar, papai. Não, não pode acelerar. Aqui é um condomínio. Não pode. Ah, é verdade. Mas você tá acelerando já? Mas tem que andar também, né? Pai, eu tô falando. Já faltam cinco minutos pra começar a aula, pai. Calma, filho. Pai, não pode ir rápido. Mas a gente vai essa ponte, não, pai? O que foi? Eu aqui, vai só. Ela tá mó desgasta, essa ponte, pai. Ela tá mó desgasta, essa ponte, pai. E que eu sou? Puta, não. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. E agora, pai? Não, 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 pai. E agora? Não, não. O que você acabou de fazer? A gente... A gente tá bem? Pera. Eu tô vivo? Eu tava a ponto de desmaiar. Pera, o que você fez, filho? Eu não sei. Pera, você conseguiu salvar eu e você? Como? Nosso carro, pai. Não, não se preocupe. O carro é o de menos agora. Mas como você fez isso? Eu não sei. Pera, será que você é especial? Não, não. Acho que foi só um milagre, Orson. Tá. Vamos pra escola, pai, então, filho? Eu preciso ligar pra seguradora. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Mas, pai, olha o que acabou de acontecer. Será que eu vou pra aula mesmo hoje ainda? Você quer voltar pra casa? Eu acho que sim. Amanhã eu vou pra aula. É o primeiro dia só de apresentação, não é? Tá, tudo bem. Então vamos pra casa, então. A gente conta pra sua mãe o que aconteceu. Mas pra onde a gente vai passar? Vamos dar a volta. Por favor, né? Eu acho que a gente... Você não vai ter que esperar a seguradora aqui, né? Ou não? Ah, eu vou ligar pra eles, né? Eu não queria o que fazer com esse carro. Já era. Tá, mas eu acho que é bom a gente não contar o que aconteceu pra eles, né? Ou a gente conta? Você fala de você? Se bem que eu acho que eu vou contar, porque eles não vão falar que eu sou um herói. Não, 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 não. A gente fala que a gente saiu nadando normal, tá bom? Sério? É, isso pode ser perigoso, filho. Mas, gente, se eu contar, daí eu vou ser um herói... Não, 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 não. Pode ser perigoso. Mas vai aparecer no capítulo do Jornal, não vou? Não. Não, a gente só vai falar que o carro caiu, tá bom? Deixa eu ligar aqui. Tá bom, tá bom. Você ficou tudo afundado, a gente tava lá dentro. Como eu consegui sair de lá? Tchau. Tchau. Amém.